Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês as configurações e ajustes desse modelo de relógio XINJA XJ868DM. Esse daqui é o modelo, tá? Tá aqui o modelo, ó. Eu vou ensinar pra vocês como arrumar a hora dele, como arrumar as configurações. E fica a dica pra vocês, que a gente vai interesse, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, que a gente vai ver se tá adquirindo esse modelinho da XINJA, tá procurando o relógio da XINJA aí, prova d'água digital. Mas vamos aqui, se você já tem esse modelo e não sabe como arrumar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Primeiramente ele tem os quatro botões normais, aqui em cima é o light, a luz, né? Então, aqui como tá claro, vocês não vão ver, mas se você apertar aqui é a luz. Aqui é o mod, você entrar nas funções do relógio. Aqui é o start e aqui o reset. Esses dois são onde você vai mexer nas funções. Então, por exemplo, aqui ó, apertou o mod uma vez, ele vem pro cronômetro. Aqui normal, você começa no start, pausa no start. E aqui no reset, você zera ele. Você apertou mais uma vez aqui, ó, voltou pra hora. Apertou duas vezes? Uma, duas. Veio pro alarme. Aqui tem um detalhe, se eu apertar aqui, ó, ativou o alarme. Tá piscando, ativou o alarme. Se eu apertar mais uma vez, ó. Peraí, deixa eu voltar. Tá, apertei aqui no reset, tá piscando. Eu quero colocar um alarme pra, vamos colocar aqui 5 e meia. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, vamos fazer correr mais rápido aqui. Colocar no 30. Chegou perto do 30, para. Vai devagar aqui, ó, 30. Apertou mais uma vez, por onde piscar, tá ativado o alarme. Tá vendo aqui, ó. Alarme ativado aqui. Ah, como é que eu faço pra desativar o alarme? Aqui mesmo no alarme, você vem aqui no start, sem ele tá piscando, né. Aperta uma vez, você vê que ele desativou o alarme, ativou o sig, que é o beep de hora em hora. Apertei mais uma vez, ativou os dois. Alarme e sig. Apertei mais uma vez. Desativou. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui tá no alarme, eu vou voltar aqui na hora. Como é que eu faço pra desativar? Você vem aqui no mod. Uma, duas. Veio no alarme. Você não vai apertar o reset. Você vai apertar o start. Ó. Sig, alarme e sig. Apagou os dois. Tá desativado o alarme. Beleza? Agora, pra arrumar a hora. Aperta aqui três vezes. Tanto na hora, né. Um, dois, três. Você apertou aqui em cima, você vê que o segundo vai zerar. Ó, ele foi um minuto pra frente. Acima dos 30, ele vai pra frente, tá. Apertou o reset, ele vai piscar agora a hora. 17 horas, tá vendo? Eu vou aqui até meia-noite, ele vai ficar MPM. Quer ver? Ó lá, começou com A. Então, A MPM. Antes do meio-dia e pós-meio-dia. Passou do meio-dia, ficou P. Olha lá. Uma, duas da tarde, pós-meio-dia, tá. É, vamos ir até 24 horas de novo. Vamos deixar como 24 horas. Aí. Apertou mais uma vez, veio pro minuto. Tá vendo aqui, ó. Então, apertou no reset, piscar outro número. O start, você muda o número, tá vendo? Apertei o reset, veio pra o mês ali em cima. Ah, eu tô na dúvida. Será que é o mês ou é o dia? Você vai até o final. Se ele for até o 12 e começar de novo, ele é o mês. Tá vendo aqui, ó. É o mês. Apertou mais uma vez o reset, tá piscando agora a data. Aqui tem as 5. Então, a mesma coisa. Você aperta o start, vai mudar a data, tá. Apertou mais uma vez. O dia da semana aqui, ó. Tá no caso aqui, tá domingo. Tá vendo, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Apertou mais uma vez, voltou pro segundo. Então, você finalizou. Você passou por todas as funções do relógio. Você vai apertar aqui o mod uma vez. Ó. Tá tudo certinho. Com o relógio, assim, na hora, se você apertar o botão start, apertar e press segurar, ó. Não dá nada, tá vendo? Nem aqui. Então, ó. Esses botões só tem função se tiver dentro do mod. Tá? Fora do mod, eles não tem outra função. Beleza? Basicamente é isso. Tá? É um reloginho top, ó. Todo camuflado. Reloginho show de bola mesmo. Da marca Shinja. Se você tem esse modelo e não sabia como arrumar. Ou, de repente, esse vídeo pode até ajudar você a arrumar outros modelos de relógio, né. Que sejam parecidos. Tem muitos modelos que são desse mesmo método pra você arrumar. Fica a dica pra vocês, tá? Mais um vídeo top pra ensinar vocês como uma hora. Relógio Shinja XJ868DM. O modelo. E mais uma vez, quem tiver interesse em adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo. No veredão nacional da Shopee. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!